Olá minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou trazer pra vocês uma super história que várias pessoas vêm pedindo aqui no meu canal A história de Júnior Batata, vocalista da banda Sia do Quarto Eu gostaria também de pedir pra vocês que não são inscritos aqui no meu canal Que se inscrevessem, deixem o seu like e ativar as notificações E me seguem no meu Instagram, Emerson Weasley Lá você fica por dentro de todos os lançamentos e também fica sabendo antes mesmo de o vídeo ser postado aqui, beleza? Então roda a vinheta e vamos essa super história Tamo junto rapaziada Já são 15 anos de carreira, dedicado ao nosso gênero É um dos responsáveis por levar nossa bandeira pra todo o Brasil Hoje, agora, é hora de contar a história de Júnior Batata Vocalista da banda Sia do Quarto Júnior Batata Nasceu no dia 8 de novembro de 1981 Na cidade de Feira de Santana, Bahia Filho de Maria da Guia de Macedo e de Manuel Batista de Macena E muito diferente de ser cantor Júnior em sua infância era jogador de futebol E aos 15 anos de idade Chegou a disputar a segunda divisão do campeonato baiano pelo Bahia de Feira Tornando-se o jogador mais novo a jogar profissionalmente pelo campeonato baiano E através de um amigo chamado Zé Carlos Ele começou a cantar E com 16 anos de idade Ele já estava cantando profissionalmente E muito diferente de cantar rochadeira Ele começou sua carreira cantando pagodão E sua primeira banda foi a banda Bom Swing Depois deu uma passagem pela banda A Galera Vip E Forrozão Sem Malícia Em 2005 Júnior passa a ser vocalista da banda Quarto de Empregada A banda que ele consagrou E deixou o bastante conhecido em todo o Brasil E se você quiser saber como foi que Júnior foi ser vocalista da banda Quarto de Empregada É só acessar o link na descrição da história da banda Eita! Eita, bichão! Solta o bebê, Danuizara! Eu quero ver ele, Danuizara! Solta o bebê! Solta o bebê! Solta o bebê! Aê! Ele tá agonçando! Ele tá agonçando! Eita, sacanagem! Alguém quer sucesso, negão! Alguém quer sucesso, negão! Essa é a regra do vento! O arrocha pra ser bom que eu não vi, que eu não vi Na boa, na fé, na paz, sem dar porrada Que sucesso, negão! Quarto de empregada! Quarto de empregada! Venha, venha, venha! Venha, 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 venha! Eita! Vem, venha, vem, venha! Ricardo Rafaela, beijo aí! Vem, negão! Até a menina! Foi uma linda, linda, a danada enlouqueceu Vamos sair do chão! Vamos sair do chão! Derruba! Vai, vai, vai! Eita! Deia, nela, teia, nela, teia, nela Olha mais ou menos assim, olha só! Grutou, grutou, vai! Grutou, 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 grutou Aí quando grudou você vai, ó! Grutou, 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 grutou Bota baixinho, bota baixinho, bota baixinho Baixinho, baixinho, quero ouvir, quero ouvir É mais ou menos assim, olha só Tenente Olha o Gluton, olha o Gluton Gluton, Gluton vai, vai, vai Quando grudou você gostou Grudou, 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 grudou Olha só, olha só Vá da Serrola Eu disse vaza, se roda Vá da Serrola Seu copo é o meu livro Quer botar na boca Vou pico levo Quer botar na boca Você fez o gelado, Leão? Vá da Serrola 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 Sucesso em todo o Brasil, com vocês, quarto de pregada! Tira no chão, tira no chão, aqui ó! Ô Marcela, next big you my love, Elisa! E na banda Quarto de Empregada, Júnior ficou por cerca de 3 anos, e no ano de 2008 ele sai da banda e monta o seu próprio projeto, e a partir daí surge a banda Cia do Quarto. E a banda Cia do Quarto já são 11 anos de história, com várias músicas de sucessos. A banda Cia do Quarto de Empregada Chupa, chupa gostosinho, o seu queimadinho, vem chupa todinho, vem, 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 vem! Chupa, chupa gostosinho, o seu canudinho, olha lá o Davi Pires! Música 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 E sei lá, esse ciúme excessivo não dá pra atender, a senha do celular descobriu para ver, e os nossos planos... Música Música E em 2013, mais precisamente no dia 21 de dezembro, uma notícia muito triste para Júnior Batata e todos os fãs da banda Cia do Quarto, o dançarino Pete Quebrança foi encontrado morto em sua residência. E aqui vai minhas sinceras homenagens pra ele. Música 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 Assim, 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 assim E bom rapaziada, esse foi um pouco da história de Júnior Batata, vocalista da banda Seja do Quarto Eu espero que vocês tenham gostado E se gostou, dá um like, se inscreve no canal e ativa as notificações E me sigam lá no meu Instagram, emersonweezer Lá você que eu bordei todos os lançamentos e também fica sabendo antes de o vídeo ser postado aqui no Youtube Obrigado e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí